Olá meus amores, mais um vídeo para vocês. Hoje eu venho trazendo uma receita maravilhosa, multiplicação de pedra sanitária. A receita ficou top. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir! Meus amores, hoje eu venho trazendo multiplicação de pedra sanitária, um produto que fica maravilhoso e com custo bem acessível. Vou mostrar que aqui eu vou usar uma pedra sanitária, uma pedra de sabão, eu estou usando o IP, pode ser a marca da preferência, uma pedra de 200 gramas. Vou usar pinho desinfetante, pode ser qualquer marca, gente, essa foi baratinho, essa foi R$ 2,00. Aqui é meio litro, eu vou usar mais ou menos 300 ml. Se vocês aí quiser usar e tiver o pinho sol, pode ser o pinho sol, esse comprar no mercado ou caseiro. E vou usar corante alimentício, mas isso é muita gosto, eu nem tenho azul, eu vou usar umas duas gotinhas verdes. Aqui, olha, eu vou mostrar a vocês que eu ralei o sabão, nessa parte aqui do ralo mais fininha, que é melhor para dissolver. A pedra sanitária também, no mesmo ralinho aqui, fininho. A panela eu vou colocar metade, fininho desinfetante, vou usar mais ou menos 300 ml. 300 ml, meus amores, agora eu vou colocar o sabão, vou levar ao fogo. Corante, meus amores, coloquei três gotinhas, caiu até um pouco. Vou fazer, é, se fosse azul seria melhor, o ideal é azul. Vou colocar a raspa de um limão, eu esqueci de falar, porque eu acho que dá um cheirinho assim bem legal, eu gosto. A grossa rapidinho, aqui eu vou colocar pedra sanitária. E, por fim, meus amores, raspa de um limão, um limão médio, que eu esqueci de mostrar. Fica um cheiro bom, meus amores, dá um cheirinho cítrico, por causa do limão. Pronto, deu uma misturada aqui bem. Agora, vamos colocar na forma. Passei um pouquinho de óleo na forma, meus amores. O cheiro tá muito bom. Cheirinho de produto de limpeza mesmo. Vou aguardar aqui endurecer, assim que tiver no ponto, eu volto com vocês. Voltei. Olha só, se de vocês grudar um pouquinho, a gente faz isso assim, vai puxando, o meu já tá solto. Ou passo uma espátula. Meus amores, e como eu fiz de tardinha, eu olhei umas 5 horas, assim, passado, já estava, já dava pra cortar. Mas como já tava ficando a noitinha, eu deixei de um dia para o outro. Tampei, porque... Pra não sair o cheiro, eu coloquei nesse recipiente com tampa. Quase dois dedos, meus amores. Eu vou... Minha mão não é muito certinha, não. Eu já corto as coisas tudo. Bem fácil, meus amores. As minhas não ficou bem certinhas, não. Olha, meus amores, dá pra vocês verem. Ficou firme. E aqui depois eu vou colocar no sol. Eu vou colocar numa vasilhinha assim, ó. Fechadinha. Vocês podem também estar passando, depois de seca, no plástico filme. Colocando na vasilha com tampa, pra não sair o cheiro. Porque fica um cheirinho legal. Olha, meus amores, o rendimento. Rendeu bastante. Algumas não ficaram pequenas, um bom tamanho. Algumas ficou um pouco torta, um pouco maior. Mas, depende do tamanho que vocês cortarem, pode render até mais. A minha rendeu 31 pedra. Gente, rende bastante. É um bom rendimento. Gostei. Fica com um cheirinho muito bom. Eu acredito que com o corante azul ainda fica melhor. Eu não tenho. Eu coloquei desse mesmo aqui. Mas o cheiro tá maravilhoso. Tá com o cheiro mesmo da pedra sanitária, do pinho desinfetante. Tá muito cheiroso. Eu amei. Rendeu bastante. Eu recomendo que vocês façam. Com certeza vão amar. Meus amores, se vocês estiverem gostando do vídeo, Desde já, deixa o like, compartilhe com os amigos. Me sigam nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram. E deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço. Vamos fazer o teste da pedra. Aqui foi aquele suportezinho da pedra sanitária que eu usei. Vou pegar uma pedra. Aqui a gente pode fazer os furinhos e já guardar assim. Aqui a gente vem, encaixa. Fica assim. Aqui eu tenho essa rede. Uma redezinha dessas que a gente colocou contra legumes em feira. Pode ser também aquelas caixinhas que eu não tenho, né? Que vem com a pedra. A gente reutiliza. E... Vou colocar uma pedra aqui. Eu não aconselho vocês a colocar solta na caixa acoplada, não. Porque entope a saída. Pode ser feito também com... Com o filó. Eu faço assim, olha só. A gente dá um nozinho. Vem. Dá um nozinho. Pode dar mais de um. Veja só. Que não vai empatar a água. O bom é deixar demorar um pouco. Ela vai começar a soltar um pouco da cor. O cheiro ela já sai. Na primeira já saiu. Olha só, meus amores. Fica com a cozinha meio acinzentada levemente. Mas o cheiro ficou maravilhoso. E pra mim o que importa não é nem tanta cor. É o cheiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Finalizado, meus amores. Nossa multiplicação de pedra sanitária. Eu amei o resultado. O gasto foi muito pouco. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tudo que eu comprei. Eu gastei menos de seis reais. Então vale muito a pena. Fazer de... Trinta e uma pedra sanitária. Muito cheirosa. Tem um cheiro forte. Eu não tenho, Samyli? Tenho. Muito forte o cheiro. Cheiro mesmo de produto de limpeza. Quem quiser que saia aquela cor bem forte no vaso. É só colocar mais corante alimentícios. Foi o que eu usei. Então, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então é isso aí, meus amores. Eu amei essas pedras. Ficou maravilhoso. O banheiro ficou muito cheiroso. Eu quero oferecer para todas as pessoas que gostam de ideias assim, né? Simples. Porém, que faz render o nosso dinheirinho. Então é isso aí. Espero muito que tenham gostado. Que façam. Meu muito obrigada. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto